Vamos para o teste, você consegue adivinhar qual é esse jogador? Dica número 1, ele já jogou no Real Madrid. Gabarito eu vou dar no final desse vídeo, então assista até o final. Se liga só, já deu pra ver que ele usa bastante a perna esquerda, ou seja, é esquerdo, né? E até gol de cabeça ele faz, mas acredite que não seja o forte dele gol de cabeça, tá? Mais uma finalização com a esquerda ali na entrada da área. O de falta. Bom, vamos para a segunda dica. Ele joga na Premier League. Acho que já tá bom de dicas, né? Eu acho que vocês vão conseguir, ou não. Olha que golaço, mano. Tortou uns dois ali e depois tirou no cantinho. É um jogador que realmente tem uma facilidade em bater na bola. Tabelinha rolou, entrada da área, caixa. O resultado é o seguinte, esse jogador é o Odegaard. E o campista, o Arsenal. Você acertou? Comenta aí. E aí